Música Olha aí, sem mulher A gente se vê hein lindona Aham Beijo Que ninguém sabe não estraga hein Eita Que isso cara Olha aí Mano, que porra foi essa mano Como é que foi isso ai ô Levi Precisa pecar na bala rapaz Tem coisa que você não pode deixar passar batido não Eu fiz o pior acordo pra ela mano Eu falei assim minha filha deixa eu te falar Eu faço o que você quiser, você não faz nada Você não pode ter Ela falou assim, ah uma coisa tá bom Não, isso ai vai dar merda Eu vou ter que contar pra minha mulher mano Que ela falou essas palavras velho O que? Ué, ela falou Que ninguém olha e ninguém estraga Ela falou comigo também mano Ué, ela falou Ué, mas direcionou ai mano Eu não posso ver essas coisas não Levi Dá merda mano Eu vou ter que contar pra tua mulher Eu vou ter que contar Pera ai mano Ô amor Tu não sabe o que aconteceu ali na loja Fizeram covardia com ela Não, tipo assim Deu mó merda Aí uma mulher chegou falando Ah, o que tu não sabe ninguém estraga Falando isso ai Aí ó Essa mulher ai ó Tipo, eu não tenho nada a ver com isso ai não Aí dá merda do carai E eu tô fora Aí ó Resolve essa parada ai agora É, falou ai Eu ouvi Não foi pra mim não Mas eu tava ouvindo Ela falou pra mim Ela não falou pra ele não Não, falou pra mim não Não falou pra mim não Mas não, é zoado isso ai Foi pra mim que ela falou mano Foi nem pra você Sem contar com a sua mulher Nossa mano Não, tem que falar tudo mano Não, fica pai Eu levi A gente tem que falar o tanto Que você tá camisolão Na parada Não, calma ai Calma ai Calma ai Aí dá briga Vai dar briga ali mano Nossa Ela já tá mandando risadas aqui ó Nossa mano Ô Bia, essa ai é a namorada dele Ele falou que tem que contar Porque querendo ou não Ele é camisolão E ele ficou com medo de você ter falado Tipo, direcional E ela é se unida Sabe como é que era Isso aqui é atropelar Irmão, isso ai vai dar merda Eita Uh, que isso Eita 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 Galera Porra Entra na porra do carro Você tá surda Eita Porra Olha aí mano, a merda Ih Eu vou ver lá de perto Eu vou ter que ir afundo mano Meu Deus Mano Tô mas eu pra mim viu A Ellen disse assim que se você não vier agora Ela vai raspar o cabelo dela É melhor você subir aqui pra esse norte Então vem vindo Você vem vindo, vem passando as bolas do Big Vem vindo Você não sabe onde é a bola do Big? Então você já vem que o negócio aqui vai ficar quente Vai ficar quente sim Ah, então é agora que vai terminar Que bom que você me contou Vai terminar agora, não precisa vir não Ela vai morrer, ouviu? Por quê? Ah, não sei, é porque ela vai A Ellen falou que eles começam uma parada E eu não gosto que ele namora não É que a gente já teve um passado A gente é amigo, né? Cara, a gente não tem nada A gente não tem nada Bota a fita na boca dela Pera aí, deixa eu pegar uma Você vai vir aqui ou não? Tu tá onde? Tu tá onde? Não tô no farol Tá, tô indo aí Desce aí do carro Pera aí, Inga O que você vai fazer? Eu achei que você vai rastrar o cabelo dela Não é A gente vai conversar Eu vou tirar a conclusão do precipitado Queria ver uma brilha só Eu acho que vai ficar tudo bem, mas Eu acho que ela só vai rastrar o seu cabelo Vamos lá, Bia O que que tava acontecendo? Eu tava conversando com o Levi E aí ele me deu o carro E falou com que o amigo dele, Dedé Acho que é Dedé Ia buscar ele Aí eu falei assim Tá, eu vou esperar aqui Pra não deixar você sozinho aqui Porque o carro não era dele Uhum E aí eu peguei A gente tava conversando E aí eu peguei e falei assim Ai, o que que eu falei? Eu falei assim Ah, o que que eu falei pra você Na hora que você saiu? O que que você me falou? É, na hora que você saiu Você falou Fica tranquilo Que tem coisa que ninguém sabe Que ninguém estraga Isso, pra você Foi Aí o Dedé falou assim Foi É, ixi, ixi, ixi O Dedé tipo assim Ele falou assim Que só de escutar isso Ele já tinha que te contar Então assim Ele não escutou Não foi pra ele, entendeu? Ele só escutou isso E teve que te contar Porque pra não ter Fofoca por aí E parecer que foi pra ele, entendeu? É, entendeu? Aí ele chega Aí ele chega pra mim Falando Eu tava ali Fui buscar o mano ali E a mulher falou Tal, tal coisa E aí? Aí eu sequestrei a mina Por causa de tu Se o negócio nem foi pra tu Foi tu que sequestrou Mas eu vou explicar Eu vou explicar a sua ação A mulher Que foi brava demais Exclusiva, né? Tu já saiu entrando na garagem Com a arma na mão? Claro Oxe Se eu escuto Uma mina Falando pra tu O que ninguém sabe Ninguém estraga Eu vou fazer o que? É que eu ouvi Eu ouvi Eu tive que te contar Entendeu? Tá, ok Mas você escutou O que foi pra você? Não, não Eu falei que foi estranho Tá, mas foi pra você? Eu falei que eu ouvi Mas foi pra você? Não, foi pro Levi Entendeu? Tu veio Tu veio Tu veio falando Tu veio falando Como se ela estivesse falando Tipo assim Aí tu chegou Ah, eu achei estranho Aí vim te avisar E aí? Ué, mas Aí eu que saio como errada Na história agora Não, tu não esperou Tá ligado? Agora quem vai entrar Entra no carro Que isso? Tu vai entrar no carro agora Vai, entra A gente pode ver Entra no carro Não é porra nenhuma não Calma, calma, calma Vou entrar, vou entrar Calma Olha como você fala comigo Calma, calma Respira Posso ir na frente? Meu Deus O que eu tenho a ver com ele? A gente vai conversar a sério agora O que é isso, amor? Precisa disso? Posso matar essa menina primeiro, Ellen? Por quê? Você tem motivo? É porque eu não gosto Que ele namore Ele não deixou namorar o menino Que isso, mano? Ah, ele não deixou namorar Ele pode? Não, não, não Que isso? Vamos bater nela Vamos bater nela, vem Vamos, Ellen Vamos bater nela Deixa eu te falar um negócio Deixa eu te falar um negócio Tu fez eu sair como errada da história Tu fez eu sair como errada Tu fez sair Não, não, não Tu fez parecer que eu fui assurtada do negócio Porque do jeito que tu chegou pra mim falando Deu a entender que a menina chegou falando isso pra tu E aí, como é que eu fico? E aí, como é que eu fico? E outra Por que ela foi embora? Eu não liberei ela Eu saí toda errada na história Não, amor Mas calma aí É porque tu é explosiva Eu só falei que eu ouvi Sou explosiva mesmo Tu chega pra mim falando Que a menina falou esse negócio aí pra tu Aí tu falou Ai, como Tu falou Ficou estranho Aí eu vim te avisar pra você Parece que a menina chegou falando pra tu Não, mas se eu não tivesse falado Tu não ia achar estranho? Se tu tivesse falado Eu nem ia saber Era pra você chegar e falar Fui buscar o cara E a menina falou pra ele assim Pronto Não, é que eu falei rápido É que eu falei rápido E aí? E aí? Vanilla, Vanilla, Dede Tô chegando, tô chegando Tchau